Atendendo o questionamento de um amigo a respeito desta moeda de 10 pesos argentino no ano de cunhagem de 1977 Ele questionou o detalhe que esta moeda apresenta e hoje vamos tirar todas as dúvidas daquelas pessoas que tem a impressão que esta moeda é uma moeda comum Já aqueles que colecionam há um bom tempo tem a real autenticidade de que esta moeda se trata do defeito clássico Essa peça aqui eu tive o privilégio de comprar entre os amigos nas redes sociais Foi em um grupo de whatsapp que eu consegui esta moeda, não me lembro de qual foi o amigo E é uma peça argentina, temos aqui uma moeda que nem circula mais na Argentina Temos outros padrões para ser fabricado e esta moeda de 1977 Assim como aqui no Brasil temos o cruzeiro cruzado que não são moedas mais circulantes Assim como as moedas dos réis Essa peça aqui ela não atende mais a demanda do mercado Se torna item colecionável especial para colecionador E o que traz esta moeda de interessante e que deixa muitas pessoas confusas Principalmente os que estão iniciando Por ter possibilidade do alinhamento que é o seu padrão moeda Ser também padrão medalha E esta peça aqui tem um alinhamento padrão moeda Caso tenha dúvida Tem vários sites de pesquisa informando o alinhamento desta peça Mas mesmo se ela fosse o alinhamento padrão medalha Se tornava a mesma coisa Observe Temos os designs no seu reverso Temos aqui um ramo Aparentemente um ramo de café O número 10 A palavra peso E o ano 1977 Assim como as moedas do cruzeiro e cruzado Grande parte aqui no nosso Brasil Temos esse mesmo padrão Que são o colar de pérola Temos aqui uma orla poligonal Assim como a moeda de 25 centavos Essa aqui é mais de 7 lados Observe que nessa parte aqui quase nem aparece As ondulação Efetuamos o giro no seu padrão moeda Que é a punhagem padrão para esta peça Quando efetuamos o giro Observamos que A imagem do sol nascente Ou sol de maio Muita das pessoas chama essa moeda aqui como sol de maio Que é o mesmo sol que está representado na bandeira da Argentina E aqui temos a escrita República Argentina E os designers Podem observar que ele está posicionado em uma posição fora do padrão O padrão de punhagem ele deveria apresentar nessa posição Observamos que aqui é o padrão de punhagem normal 99% de suas peças irão sair desse jeito Temos aqui a República Argentina alinhada E a efígie do sol de maio Temos aqui o olho, nariz e a boca alinhada na posição padrão Mas por mais clareza que vocês Principalmente aqueles que estão iniciando Fica com a dúvida Vamos dar o giro do anverso para o reverso Alinhamento normal Efetuamos o giro no seu padrão moeda Que é de cima para baixo Temos aqui a anomalia da rotação de cunho Do reverso horizontal para a esquerda Novamente dando giro Temos aqui o design do anverso alinhado na sua posição padrão O que o amigo questionou Que essa moeda aqui era uma moeda de cunhagem normal Padrão, não é reverso horizontal à esquerda Porque o alinhamento é padrão medalha Agora vamos dar o giro no alinhamento padrão medalha Que é girado de lado Pegamos aqui Posicionar aqui mais direito para vocês verem Temos aqui o design Agora vamos efetuar o giro de lado Se ela fosse padrão medalha Ao invés de ser reverso horizontal para a esquerda Ela seria a reverso horizontal para a direita Nunca que essa moeda aqui Iria ser uma peça de alinhamento padrão comum Porque ela ou é padrão medalha Se no caso fosse Ia da reverso horizontal para a direita Mas como o alinhamento dessas peças é padrão moeda Ela se trata da reverso horizontal para a esquerda Uma peça rara e muito cobiçada São poucos os exemplares reconhecidos Eu já vi em algum site Uma peça, se não me engano, foi do ano de 1976 Com reverso horizontal para a direita O valor era bem expressivo R$ 150 E essa peça aqui na época eu consegui por R$ 30 Um valor expressivo Quando eu vi a negociação no grupo de WhatsApp Não deixei a oportunidade passar E hoje essa moeda faz parte da minha coleção E é isso aí pessoal Espero ter ajudado a todos vocês Tirando essa dúvida Mesmo essa moeda aqui sendo um alinhamento padrão medalha Ela se tornaria reverso horizontal para a direita Observe o giro Temos aqui O design do reverso na posição direita Caso Você fica na dúvida E dá o giro no seu padrão Moeda que é de cima para baixo Essa peça vai apresentar com reverso horizontal para a esquerda Que é o padrão de cunhagem para essas moedas Alinhamento moeda Moeda espetacular Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Para que quando um novo vídeo for lançado Chega em você em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima